Começar a falar sobre mim, eu trouxe uma frase, uma frase de um homem que eu tenho aprendido a gostar muito, que é um grande pesquisador, que também é avô de uma criança autista. Travis Trompson, ele diz assim, atualmente, passo grande parte da minha vida em dois mundos, muito diferente que a maioria das pessoas, mas sou feliz porque eu participo deste universo, deste universo do mundo autista. Ele passa em dois mundos, assim como eu. A minha vida está interligada ao universo autista. As conversas minhas, aonde eu vou, as orientações que eu dou, as dicas que eu dou, sempre é através do mundo autista.